O novo ministro do Planejamento disse ainda que é preciso discutir alternativas para garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Nós temos hoje uma mudança significativa na nossa pirâmide demográfica, muito em função da redução da taxa de natalidade, mas também pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Portanto, é uma boa notícia essa. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atualmente, para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria pode se dar por estabelecimento de limites de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido e buscarmos uma fórmula que atenda a nossa expectativa de médio e longo prazo e que possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro Waldir Simão também falou da necessidade de aprovação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira pelo Congresso Nacional. A proposta é que a contribuição tenha prazo de quatro anos com uma alíquota de 0,2% sobre movimentações financeiras. A arrecadação iria exclusivamente para o sistema de Previdência Social para pagar, por exemplo, as aposentadorias.